Hoje é quinta-feira, dia de TBT, no Travel Bike Photo, quinta-feira eu vou botar sempre um vídeo de uma viagem minha antiga, eu tô de óculos, se eu tirar o óculos né, vamos lá, canal Travel Bike Photo, o novo canal Travel Bike Photo, eu sou o Lício Pan, fica comigo aí para mais um vídeo da gente. O dia que eu vou trazer hoje para você, esse filme, é sobre o dia que você começa a subir a Corredeira dos Anjos. Para quem nunca foi ao Atacama, esse é o dia mais importante seu, é o dia de sonho, é o dia onde você vai cruzar a Corredeira dos Anjos, saindo de Rurrui, vai virar à esquerda, vai subir a Ruta 52, Cuesta de Lipan, passando por Purmamarca, pelo Monolito, 4.170 metros, passando pelas Salinas de Rurrui, que é um lugar alucinante, e passando finalmente pelo Passo de Júnior. Espero que você veja esse vídeo e curta bastante o caminho. Para quem nunca foi, é muito importante que você veja esse vídeo, preste atenção em cada dica que a gente vai dar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Montanha das sete cores, em Purma Marca, na Ruta 52, subindo o Passo de Jama. Muito maneiro, né? Tchau.